Quando anunciada a criação do Superior Tribunal, houve alguma preocupação no Tribunal Federal de Recursos. Porque o Tribunal queria a sua transformação naquele Tribunal Superior, modelo Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral. Mas o Tribunal se conscientizou do alto significado do Superior Tribunal. Porque é o Tribunal que cuida do dia a dia do cidadão. Alguém, e alguém muito entendido, disse a nós, principalmente a mim, os senhores não vão dar conta dos processos. Eu disse a ele, oh, iremos sim, iremos sim. E vejam o número a que chegamos. Agora, isso, se tem um lado negativo, tem um lado positivo, que mostra o interesse, a vontade de levar as pendências ao judiciário. Quando lá no Superior Tribunal, eu relatei o processo de número um. De número um, era uma medida cautelar para dar efeito suspensivo ao recurso especial, num caso de falência. E lá, a discussão era em torno da correção monetária. A Constituição de 88 despertou o interesse e a procura do judiciário para resolver as pendências, os litígios. Eu, pessoalmente, não esperava que chegássemos a esse número. Faltam braços e corações para dar conta de tanto trabalho. Eu falo até em relação a todo o judiciário. Eu era presidente e recebi a visita do presidente da corte de cassação francesa. E lá, eles criaram o filtro. E ele me disse, os senhores terão que criar um filtro. Filtrar as causas, porque julgar todos os processos é complicado, é difícil. Essa filtragem foi feita no Supremo com a repercussão geral e está em discussão em relação ao Superior Tribunal. Só admitir a subida se a questão tiver repercussão. Repercussão social, repercussão econômica, repercussão cultural e etc. Talvez seja uma maneira de contornar essa situação.